Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, meus amores, eu vim fazer uma resenha deste primer aqui, ó, da Fenza em HD. Fiz uma enquete há um tempinho atrás aí no meu Instagram, perguntando os produtos que vocês queriam resenha e votaram que sim, queriam resenha do primer HD da Fenza. Então, hoje teremos resenha daquele jeitinho, né, sincero, que é todas as minhas resenhas. Mas, antes da gente ir pra resenha, se tu for novo por aqui, seja muito bem-vindo, aproveita, te inscreve aqui no canal, que tem, ó, muito conteúdo bacana, tem resenhas sinceras de produtos, tem looks do dia, vlogs do dia-a-dia, maquiagem e muito mais. Não esquece de clicar no sininho, que aí tu recebe notificações toda vez que eu liberar vídeo novo, ok? E também me siga lá no meu Instagram. Feito o meu merchan, vamos para o vídeo de hoje! O primeiro tópico sempre das minhas resenhas é a embalagem, eu sempre falo sobre as embalagens e tudo mais. Essa embalagem aqui vem 30 gramas de produto, ela é toda pretinha aqui, eu achei bem bonita essa embalagem, bem chique assim. E nessa parte transparente aqui, dá pra ver a cor do produto. É uma embalagem bisnaguinha, que dá pra te usar até o final, eu acho super bacana, não desperdiça produto e qualquer coisa, corta aqui e utiliza com o dedinho até o final. Então, ó, adorei essa embalagem aqui. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da textura do primer e também da aplicação. A textura desse primer é bem levinha, é uma textura bem de creme, sabe? Um creme bem macio, leve, sem ser pesado. Ele tem essa corzinha, mas quando tu espalha totalmente na pele, ele acaba ficando transparente. Eu acho importante também falar que quando tu aplica na pele, ele fica sequinho, não fica pegajoso, não fica grudando. Aqui, ó, nessa parte aqui, eu espalhei melhor e aqui o primer tá mais concentrado, ó. E ele já vai agindo, deixando a pele bem macia e dá uma sensação de hidratada também. Como vocês viram aí na aplicação, eu gosto de aplicar o primer com os meus dedos nas áreas que eu quero, que é na zona T, que é onde mais eu utilizo. E aí eu deixo ele secando um pouquinho, tá? E aí já vem um outro tópico que é a fixação. Aí ele fixa na pele e não tem pra mais ninguém. É só vir com a base, aplicando a base e aí tu vai ficar com aquela pele de boneca. Hoje, por exemplo, eu estou utilizando este primer. Eu passei ele e tal, né, com os dedos e depois apliquei a minha base e todos os outros produtos que eu uso na minha maquiagem. A pigmentação dele é branquinha, como eu mostrei aí pra vocês já, mas quando tu passa no rosto ele fica bem transparente. E a durabilidade deste produto na pele é simplesmente maravilhosa. Você passa esse produto aqui, é muito bom. Tu passa ele, deixa secar os poros assim, ó, fecham todinhos. Ele tem proteína de arroz, este primer aqui. Eu não sei se na composição aí tem alguma coisa a ver que faz essa, sabe, essa seladinha. Eu vejo a diferença, principalmente nas linhas de expressão que dá aquela repuxada assim. E cheiro? Ele não tem cheiro ruim, ele não tem cheiro, vamos dizer assim, cheiroso de perfume, não. Cheiro normal de produto, eu não sei dizer pra vocês assim, exatamente, ó, pra você ter no nariz, o cheiro dele. Mas nada muito saliente que vai incomodar vocês, tenho certeza. É algo bem sutil assim, coisa de produto mesmo. Custo-benefício do produto que eu sempre gosto de falar aí pra vocês. Ele diz aqui que ele reduz a aparência dos poros e linha de expressão e realmente ele faz isso. Ele cumpre com o que ele promete, ok? Custo, eu paguei nele, se eu não me engano, foi 15 ou 16 reais. Mas como eu sempre falo pra vocês, não se baseiem por mim porque eu moro no interior e no interior é tudo mais caro. O meu veredito final deste produtinho aqui. Eu super amei, eu acho que vem 30ml é bastante produto pra 15, 16 reais. Eu já tenho ele há um tempinho, eu tô utilizando ele faz, ó, muito tempo. Então, realmente, ele é muito bom esse produto e ele rende muito. Vale super a pena vocês investirem, então, no primer da Fenza. Este primer aqui, HD. E esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Se vocês gostaram, clica bastante em gostei, comenta aqui abaixo, compartilha com as suas amigas e até o próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.